Baby, baby Por que tu me tratas assim? Tu já me olhas pra mim Muitas vezes eu tento mas já não aguento estar perto de ti Eu quero ser feliz Mas sem ti não consigo Se baso sempre volto perdido feito louco e tu estás nem aí I'm sorry Baby, I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Baby, I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry E baby, tá contigo eu não consigo Tantas vezes me estressava e só que eu já nem ligo Evito as emoções, não relevo as discussões Eu dou cordia entre os 11 e dou barra nessa errada E baby, eu sofro em silêncio Tu és a culpada desse sofrimento intenso Aumentas a tensão, me faz ser hipertenso Você é muito contato Eu sou a facer a tensão, que eu posso me as humanas